O ex-cantor Gospel J.A. esses dias disse que não tem como enxergar Deus pelo que está escrito. É inadmissível crer em Deus como ele é apresentado nas páginas da Bíblia Sagrada. As pessoas reagem, então eu acho que isso aí é uma grande loucura. Vamos dizer que seria pecado, então, que ele chorasse cada vez que você mentisse, por exemplo. Que é um pecado igual, entende? Porque ele é um grande mistério. Ele é um grande mistério. Ele é mistério. Ele é mistério. Crente ligado, essa aqui é de arrepiar com o chão da barbearia mesmo. Agora sim J.A. vai ficar irritado. Carlos Emanuel, o menino que renunciou ao pecado, vem em lágrimas, chorando muito, e conta sua experiência fortíssima. Mas agora é que o caldo engrossa de vez crente ligado, tem um áudio aqui do pastor Eliseu onde ele rasga o verbo. Enquanto J.A. está irado, já vai se preparando aí, porque agora o bicho vai pegar, então faça o seu ritual de sempre, aqui em nossos vídeos. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado, nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, tem muita gente torcendo para que o Carlos Emanuel volte para a vida de pecado, e ele fica angustiado com esses tipos de comentários. Porém ele não arreda o pé e manda as pauladas na lata da turma. Deus tirou os desejos carnais? Não. Não, ele não me prometeu isso. A palavra de Deus eu nunca encontrei. Onde ele fala que ele tirou os desejos carnais de alguém, pelo que eu já li eu não encontrei. Se tiver, eu não estou sabendo. Mas não, de minha pessoa não. Se Deus ele tirasse os desejos carnais, eu acho que seria fácil para todo mundo. Mas nós precisamos lutar, porque a palavra de Deus fala, aqueles que perseverar até o final serão salvos. E eu entendi que seguir a Cristo é um caminho curto, apertado, bem estreito. Mas no final, tem uma recompensa sem igual. Tu ama realmente a Deus? Com certeza. A palavra de Deus fala que a gente tem que amar a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É crente ligado, para dar uma voadora na cara do cão, ele ainda reforça, para a vergonha de JA. Veja isso. Eu não nasci um homossexual ou uma mulher trans. Eu não nasci em um corpo errado. Eu decidi me tornar uma mulher trans, porque um dia eu declarei com os meus lábios para minha mãe que eu era um homossexual. E com o passar do tempo, eu comecei a minha transição. A vida é feita de escolhas, e eu passei a viver as minhas escolhas. Rejeitando, sendo ignorante com aquilo que Deus formou no princípio. Mas um dia, eu pedi para ele me mostrar a verdade que o mundo quer distorcer. Não, ele não me obrigou a viver aquilo que ele determinou no princípio. E agora sim, eu passei a viver essa verdadeira verdade. Que não é minha e nem do mundo, mas sim dele. Porque ele se revelou para mim, e eu me permiti a viver para ele, porque a glória é dele. E hoje eu entendi que eu sou uma criação dele, e não a minha própria criação. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus é tão perfeito, e faz tudo tão perfeito, porque ele te faria nascer em um... Pena que não podemos dizer o mesmo de JA, pois para JA agradar o cão é normal. Veja a declaração de quem não conseguiu abandonar as vontades da carne. É muito louco que o meu pai, quando acabou, eu falei que não ia mais para a igreja, que eu ia me aceitar como gay, que eu não acreditava mais nada daquilo. E ele começou a chorar, e como aconteceu com você, como se eu tivesse morrido. Meu pai e minha mãe chorando, assim, incansavelmente. Eles começavam a chorar, 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 chorar. Meu pai veio dormir comigo, porque ele... De noite, né, ele colocou um colchão do lado do meu quarto, lá em Honduras. Ele falou que eu tenho que dormir contigo, porque imagina, a gente vai passar a eternidade longe. Tipo, eu fiquei... Caralho. É muita lavagem cerebral. Sim. E é muito louco a maneira como as pessoas reagem. Então, eu acho que isso aí é uma grande loucura. Vamos dizer que seria pecado, então, que ele chorasse cada vez que você mentisse, por exemplo. Que é um pecado igual, entende? Mas agora, para todos que pensaram que o jovem Carlos Emanuel iria voltar para comer das bolotas dos porcos, vejam a experiência que Carlos Emanuel teve. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. Desde a hora que eu cheguei do culto, eu entrei para o meu quarto, tomei um banho e vim orar. Eu comecei a orar. Ia dar 11 horas. E desde 11 horas até agora, eu estou chorando tanto, porque eu fui batizada com o Espírito Santo. É tão boa a presença. Eu de joelho, gritando, clamando, sentindo a presença tão grande. Eu não sou nem digna, nem merecedor. Eu pego em pensamentos. Eu pego em atitude. Mas a graça dele, é a graça dele. Eu sou muito grata ao Senhor. E o que eu sinto hoje é tão inexplicável. Eu estou aqui para testemunhar que a presença do Senhor é inexplicável. Não tem como explicar. Porque ele é um grande mistério. Ele é um grande mistério. Pois é crente ligado. Agora com essa experiência do Carlos, J.A. deve estar se mordendo de raiva, onde é possível enxergar quem está perdendo a luta contra a carne. J.A. precisa se arrepender e seguir esse exemplo. Mas não foi desta forma que ocorreu. Ele escolheu ir para o vômito e comer as bolotas dos porcos. Portanto, se liga aqui nesse áudio do Eliseu. O ex-cantor gospel J.A. esses dias disse que não tem como enxergar Deus pelo que está escrito. É inadmissível crer em Deus como ele é apresentado nas páginas da Bíblia Sagrada. Para ele, o que a Bíblia diz sobre Deus não é verdade absoluta. Depende da nossa interpretação, pois a verdadeira voz de Deus é aquela que diz, vá, viva, seja feliz. Olha como eles relativizam a verdade. A verdade absoluta deles é que não há verdade absoluta. Então, se não há verdade absoluta, a verdade deles, relativa, é uma mentira. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon. Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com estes e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com estes sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.